Eu espero, na minha gestão, não perder uma oportunidade de homenagear e agradecer os nossos servidores. Porque sem essas servidoras e servidores de primeira qualidade, o STJ, desculpe os ministros, aqui presentes não seria nada. Os nossos servidores é a base de sustentação ao lado dos ministros deste tribunal. Orgulho pelo seu empreendimento e comprometimento em servir bem à justiça. Agradecimentos extensivos aos nossos terceirizados, aos nossos estagiários, cada um de vocês desempenhando um papel fundamental no nosso dia a dia. O juiz passou a ser um maestro, pegando aqui o gancho, no caso da orquestra. E os servidores ali são os músicos e essa orquestra precisa, no caso, trabalhar bem, tocar de maneira bem afinada. Vocês são, sem dúvida, a essência do nosso trabalho. A pessoa que foi responsável pela criação dessa orquestra trata-se do já falecido desembargador Nildo Nero dos Santos. Investiu na criação de uma escola, um dos bairros mais pobres da capital pernambucana, tirando seguramente mais de mil crianças e adolescentes da marginalidade. Para nós é uma honra conhecer projetos de tamanha relevância e traz para a cidadania realmente o melhor exemplo possível. Eu acho isso estimulante, né? Crescer essa paixão que a gente tem pelo local de trabalho é bem cativante. É muito legal, né? O momento que você tem de descanso, de conexão com arte, de relaxamento. O momento que você tem de descanso, de conexão com arte, de conexão com arte, de conexão com arte, de conexão com arte e de conexão com arte.